Eu me comportava qual pecador, ignorando o meu salvador Então entrou em mim meu Jesus, oh aleluia, eu vi a luz Eu vi a luz, eu vi a luz, não vivo mais nas sombras do mal Minha alma agora é jovial, oh aleluia, eu vi a luz Tal qual o cego a vaguear, cansado aflito os me aclamar Então um dia eu vi Jesus, oh aleluia, eu vi a luz Eu vi a luz, eu vi a luz Não há mais trevas, nem incerteza, sou hoje alegre, sem mais tristeza Oh aleluia, eu vi a luz E água ao todo em direção, ao triste curso da perdição Agora sinto em mim meu Jesus, oh aleluia, eu vi a luz Eu vi a luz, eu vi a luz Não há mais trevas, nem incerteza, sou hoje alegre, sem mais tristeza Oh aleluia, eu vi a luz Eu vi a luz, eu vi a luz Não há mais trevas, nem incerteza, sou hoje alegre, sem mais tristeza Oh aleluia, eu vi a luz Eu vi a luz Enquanto eu viver no mundo Pra Cristo eu quero trabalhar Falar no seu amor profundo Ter sempre nos pra cantar Enquanto eu viver na terra Vou contar o que Deus faz Só Ele faz cessar a guerra Só Cristo as nossas almas satisfaz O homem sem Jesus só erra Mas com Jesus o homem vive em paz Eu quero no meu dia a dia Sementes do amor plantar Pois vou colher com alegria Os frutos do celeste lar Enquanto eu viver na terra Vou contar o que Deus faz Só Ele faz cessar a guerra Só Cristo as nossas almas satisfaz O homem sem Jesus só erra Mas com Jesus o homem vive em paz Enquanto eu viver eu quero Ser uma bênção pra nação Ter sempre o coração sincero Com Deus constante e comunhão Enquanto eu viver em paz Enquanto eu viver na terra Eu viver em paz O fim de tudo está chegando Ouvem-se rumores de guerras As nações estão se armando Destes terremotos nós já temos O mundo todo em confusão O mundo todo em confusão E este evangelho está sendo Pregado em todas as nações O sol esprecerá A lua o seu brilho não dará As estrelas cairão do céu Quando Jesus nas nuvens do céu Falou o profeta Daniel A ciência se multiplicará Cristo está sendo provado A escritura não falhará Dores e tragédias nós teremos O mundo destruído O mundo destruído será Alerta 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 O povo da terra Haverá sinal no sol e na lua Tudo está se cumprindo Jesus, o seu povo vem buscar Só Deus é quem pode nos salvar Em Jesus o abrigo está Alerta, ó povos da terra Jesus em breve voltará O sol escurecerá A lua o seu brilho não dará As estrelas cairão do céu Quando Jesus nasce o desvoltar As estrelas cairão do céu Quando Jesus nasce o desvoltar Num alegre dia desta vida Para o céu irei De Jesus a paz e muito querida Breve eu verei Para o céu irei Oh glória Para o céu irei Ao morrer, aleluia em seguida Para o céu irei Desta vida e sombra Desta vida e sombra se esvaindo Para o céu irei Como a ave da prisão fugindo Para o céu irei Para o céu irei, oh glória Para o céu irei Ao morrer, aleluia, em seguida Para o céu irei Após este mundo tenebroso Para o céu irei Para a terra de perenigoso Para o céu irei Para o céu irei, oh glória Para o céu irei Ao morrer, aleluia, em seguida Para o céu irei Para o céu irei Para o céu irei Dos problemas desta vida Eu não posso me esquivar Mas Jesus me dá guarida Quando em luta eu me achar Sou feliz porque meu mestre Não me deixa perecer Se grande é o labor terrestre Bem maior é o seu poder Se na hora dolorosa A tristeza me atingir Se eu desejar uma rosa E só o espinho vir Se eu estiver caído E sem forças pra me erguer A julgar tudo perdido Cristo vem me socorrer Cristo chega e então passa Todo mal, todo sofrer Todo mal, todo sofrer E o olor da sua graça Vem perfumar meu viver Se na última estrela Do meu céu faltar a luz Não vou chorar por perdê-la Tenho o sol que é meu Jesus Quão gostoso será Altas formos o mar Quão gostoso será lá no céu Quando todos os santos Virmos juntos no lar Quão gostoso será lá no céu Prestou branco, jovem ou velho Desde que seja cristão Estaremos em plena união Ó que graça sem igual Vermos Cristo afinal Quão gostoso será lá no céu Quão gostoso será lá no céu Integrarmos o coral Que de glória se reveste Quão gostoso será lá no céu Nosso pai, nossa mãe Nosso pai, nossa mãe Nosso poder nos contemplar Quão gostoso será lá no céu Quando tudo se findar Nós iremos para o lar Quão gostoso será lá no céu Preto ou branco, jovem ou velho Desde que seja cristão Estaremos em plena união Ó que graça sem igual Vermos Cristo afinal Lá no céu Lá no céu Lá no céu Tudo indica que o fim dos tempos Está despontando Todos os povos da terra Juízo chamado e serão Breve os anjos do céu Surgirão com trombetas tocando Anunciando que o rei vai voltar Em regozijos remidos Também vão com eles cantando Vão integrar a igreja no ar Com vestes brancas louvando virão Em tronos brancos também sentarão São escolhidos pra com Cristo reinar Temei a Deus, ó povos Perto está o fim O fim dos tempos Para o mundo virar Temei a Deus, ó povos Perto está o fim O fim dos tempos Para o mundo virar O evangelho do reino de Cristo Está se pregando Anunciando que o tempo do fim Está pra chegar Sem perceber que a porta da graça Está se fechando O homem viu Continua a pecar Mas quem pedir o perdão de Jesus Será perdoado E pelo sangue de Cristo Lavado Quando a trombeta de Deus Ecoar Para o encontro com Cristo no ar Seus escolhidos Vão com ele morar Temei a Deus, ó povos Perto está o fim O fim dos tempos Para o mundo virar Temei a Deus, ó povos Perto está o fim O fim dos tempos Para o mundo virar Temei a Deus, ó povos Temei a Deus, ó povos Temei a Deus, ó povos Perto está o fim O fim dos tempos Para o mundo virar Temei a Deus, ó povos Perto está o fim O fim dos tempos Para o mundo virar Se o seu momento é de tristeza Se a sua hora é de aflição Se cada minuto é uma incerteza E em confusa está seu coração Se você se sente tão vazio E está tão só na multidão Se esta é uma hora tão difícil Este é o momento de oração É momento de falar com Deus E contar-lhe toda a situação As dúvidas, os medos Anseios e segredos Conte no momento de oração Quando a gente ora Tudo muda Deus se inclina todo em atenção E estende a sua mão de ajuda Ao ouvir a nossa petição Busque ao Senhor confiantemente E as negras nuvens passarão E quando chegar a primavera Lembre que é momento de oração É momento de falar com Deus E agradecer-lhe tudo então Na paz do sofrimento E em qualquer momento Sempre é momento de oração É momento de oração Senhor, eu quero te louvar Te louvar com alegria Pela graça que me deste De ser um teu servo um dia Vivia na escuridão Nas algemas do pavor Hoje sinto-me liberto Pelo poder de teu amor Sim, Senhor, eu te agradeço Pelas bênçãos que nos dás A mensagem que trouxeste É a verdadeira paz Amigo que estás ouvindo Destino de louvor Deposita teus temores Junto aos pés do Redentor Entrega-te neste momento Aos cuidados de Jesus E tu sentirás na alma O gozo da divina luz Sim, Senhor, eu te agradeço Pelas bênçãos que nos dás A mensagem que trouxeste É a verdadeira paz Jesus Jesus rogamos Com tritos Que tardes Para nos arrebatar Pois muitos entes queridos No pecado vivem a vagar O trabalho é difícil Nós estamos esgotados Nossos corações Nossos corações sentimos Sentimos fatigados Ansiamos pelo dia De entrar na terra santa Onde teremos paz e alegria Porém Porém Rogamos Com tritos Que tardes Para nos arrebatar Pois muitos entes queridos No pecado No pecado vivem a vagar Nós olhamos Nós olhamos para o céu Os olhos marejados Nossos corações se tornam mais pesados A princípio nós clamamos Senhor nos leva logo Então olhamos Então olhamos em redor E exclamamos Jesus Rogamos Com tritos Que tardes Para nos arrebatar Pois muitos entes queridos No pecado vivem a vagar Jerusalém Ano 29 da era cristã Num monte chamado Calvário A silhueta de três cruzes Na do centro Jaz o redentor Da humanidade Genuflexo Diante do madeiro O bardo convertido De seus lábios Eleva-se um cântico De dor E contrição Ao pé da cruz Senhor Eu deposito o meu Turíbulo De imenso amor De intensa dor Oh, prova de afeto E humildade O Redentor morrendo em favor da humanidade Sob o plumbio Testemunho De um triste e escuro céu De Deus o Filho Com seu sangue Da infâmia Rasgou o véu Eu ao pé da cruz Senhor Eu quero estar Pois do teu reino Eu quero entrar 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 E entrar Obrigado.